Boa tarde, nós estamos na Avenida Córdoba, cortando a 9 de julho, a principal avenida de Buenos Aires, a avenida mais larga do mundo. Nós já viemos aqui, estivemos aqui, mas pela Correentes, não pela Córdoba, que é uma avenida paralela. Essa fazenda aí uns 14, 15 graus. Cara de chuva, mas chuva felizmente até agora nada. Eu não sei onde essa avenida vai dar. Aqui nessa direção tem a Cali-Florida, que é uma rua fundamental do comércio e bem comprida, a obelhice que está lá o fundo, o Jato Colombo está logo ali abaixo. Essa área é interessante à noite, mas nós presenciamos uma tentativa de assalto. Infelizmente, a gente é um policial assaltante. Então, isso foi, tinha 8 horas da noite. Nem foi muito tarde. Então, vamos lá. Essa avenida, para atravessar, tem que ir de várias vezes. Não há como atravessar de um cabelo, um cabelo só, a não ser que você atravesse correndo. Mesmo assim, eu não sei se dá. A guarda já está arriscada, falta 5 segundos para abrir para os carros, então nós vamos ficar por aqui. É muito carro, é muito movimento. Obrigado.